E Cruella Cruel tomou a ponta de galope, Ocean Way por fora dominou, com Lund avançando por fora com boa ação, tomou a terceira, avança por fora e tenta a segunda, e Ocean Way tirou agora um corpo, um de Lund de vantagem, cruza uma faixa final, Ocean Way, Lund, Cruella Cruel, Calabaça, Bochoy, Balerina, Energia Gri ou das Luleides na última colocação, vamos aguardar o placar.